Por que eu estou falando em homem-bomba? Porque ele vai chegar ao Brasil a qualquer momento. Temos informações já circulando nos bastidores. Vai chegar ao Brasil a qualquer momento. Flávio Dino já avisou, se ele não chegar até segunda, vai haver pedido de extradição. Mas vai chegar antes disso. O que vai acontecer quando ele chegar? Vai ser preso. Vai ser preso. Como é que ele vai explicar o documento do golpe? Por quê? Se ontem a gente ficou tentando entender com o Flávio Dino bastidores, detalhes do golpe de 8 de janeiro, ontem também veio à tona um documento de um outro golpe. A gente acha que é a mesma coisa. O contexto é o mesmo. Mas o documento do Anderson Torres, que foi encontrado na casa dele, que ele disse que ia mandar triturar, cometer um crime, porque ia pagar a prova, esse documento propunha um golpe através de um estado de defesa decretado dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Esse documento propunha uma comissão de intervenção na Justiça Eleitoral. Coisa de AI-5, coisa de militar. Eu acho que tem toda a cara de um documento escrito por comandantes militares. Ah, Rodrigo, você não tem prova? Eu não tenho. Eu estou falando da minha impressão, pelo estilo da escrita e porque há um detalhe que chamou a atenção de todo mundo. Vocês viram o documento? O documento propunha intervenção, melar o Tribunal Superior Eleitoral, possibilidade de quebrar sigilo dos ministros do TSE e a instalação de uma comissão. Quem formaria essa comissão? Maioria absoluta de indicados pelo Ministério da Defesa. Oito, maioria, oito militares indicados pelo Ministério da Defesa ou que seguiam as ordens dos militares. Portanto, ali era um golpe com o estado de defesa no TSE, mas com toda a cara de intervenção militar. Estava casado com aquela operação do dia da diplomação do dia 12. A ideia no dia 12 provoca-se um caos, turbulência, e aí no meio da turbulência, Bolsonaro assinaria um decreto de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Seria curioso se ele decretasse no dia 13, dia do AI-5, dia 13 de dezembro. O fato é que o Anderson Torres guardou esse papel na casa dele e está dizendo que ia triturar, ia cometer crime. Então, ele assume que ia cometer um crime. Ele assume que ele ficou sabendo de um golpe, foi proposto para ele, ele guardou o papel e não mandou prender quem propôs. Ele vai ter que contar quem propôs. Ou vai pegar longos anos de cana. Por isso que eu digo que ele é o homem bomba. Ele pode voltar ao Brasil, assumir as culpas e parar na cadeia, ser condenado e assumir todas as culpas. Ou ele pode contar a bastidores. Quem é que participou das reuniões? Quem é que entregou esse papel? Quem é que disse não? Porque já circulam informações de que gente no mundo político, ao ver essa proposta, pulou para trás e falou não. Assumir isso, aí é romper todos os limites. Por isso que não tem cara de operação de gente da política. É a operação da turma da farda. Só que o Bolsonaro não teve clima político no país e clima internacional para avançar nessa proposta de golpe. O que esse projetinho de golpe traz à luz nessa investigação é que houve um contexto, houve uma articulação, houve um conluio entre essas pessoas em torno de um golpe. O Anderson vai ter que dizer quem é que deu aquele documento para ele ou a quem ele encaminhou o documento. Obviamente que ele deve ter mostrado ao presidente da República. E, na minha opinião, isso aqui é um palpite, não é uma informação. Eu conversei com muita gente e hoje ninguém sabe. Na minha opinião, aquele projeto de decreto, aquele rascunhão, ele deve ter sido escrito, sim, é por algum assessor do Anderson Torres, possivelmente dentro do Ministério da Justiça ou dentro do Palácio do Planalto ou do Palácio da Alvorada. Não sei se ele já estava de passagem marcada ou se esse aviso que o Dino deu hoje mais cedo, numa entrevista coletiva, acelerou a viagem. Dizem que ele vai ser preso e vai para a Papudinha, porque a Papudinha é um departamento ali da Papuda onde ficam autoridades que têm, sei lá, algumas regalias, ou seja, por ter curso superior ou por ocupar cargo público. Em suma, é uma ala ali, mas ele já tem uma Papudinha esperando ele. Ele tem que explicar. por que ele exonerou toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, deixou o órgão praticamente acéfalo e viajou, e também ele tem que explicar essa minuta golpista que está aí, que é uma prova cabal de que houve no final de 2022 um plano de golpe. E, como disse o Flávio Dino para nós, não foi executado, talvez porque as pessoas queriam participar daquilo, não toparam, vem bem ao encontro do que o Bolsonaro disse na sua última mensagem ali, na sua última live, passei esses dias todos calados, procurando alternativas, mas isso não é fácil, é preciso ter uma articulação com outros poderes. lembra dessa declaração do Bolsonaro? Sim. Ele passou aí, procurando alternativas, alternativa para melar a eleição. não, né? Não. 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 Legenda Adriana Zanotto